Enfim, eu trabalhava de manhã lá, e eu cheguei e tinha um cara, um amigo meu que iria conhecer, marcou comigo, encontramos na garagem, entramos no elevador, porra, eu entrava 9 horas da manhã, era, sei lá, 8 horas, já tava lá, entrei no elevador com meu amigo, fomos pro fundão do elevador, começamos a conversar, e o elevador foi enchendo, aí parou no terra, encheu, 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 e ninguém falava, de manhã, todo mundo com sono e tal, e a gente conversando, eu e meu amigo, aí ele falou, como é que é trabalhar aqui na PAN? Eu falei, ah, é uma puta de uma rádio, uma baita de uma estrutura, é, mas o salário é, não é aquelas coisas e tal, né? Eu falei, então tá bom. Pode vir pra cá, cafezinho, aí, 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 tá bom. Aí, o salário não é lá, aquelas coisas, e o elevador lotado. E aí o elevador parava a partir do 14º andar, lembra? É, ou ele ia direto ou ele ia pingando. É, 14 a 24, 14 a 24, e os três primeiros, 14, 14 a 24. Desceu uma turma no 14, outra no 15, o elevador foi esvaziando, e eu, no fundo, conversando com o cara. Você ia bater ponto lá no 24. Eu ia abrir o ponto. Na época que a gente batia ponto no 24. Exatamente, no 24 andar. Quem sobrou no elevador? Tutinho. Seu Tuta. Puta que pariu. Quando eu olhei e vi o seu Tuta... Nossa, velho. Eu fiquei... Eu não lembrava o que eu tava falando pro cara. Lógico. Me travou. Lógico. Aí eu fiquei desesperado. Só o dono da porra toda. O dono da porra toda. Abriu o elevador, ele saiu, não falou nada. Eu saí branco. Falei pro meu amigo, espera aqui. Perdi o emprego. Perdi o emprego. Perdi o emprego. Aí eu voltei, fui pro 14 andar. Nosso estúdio era no 14 andar. Na hora que eu cheguei lá embaixo, o Vaguinho tava no ar. Eu cheguei e falei, puta, eu joguei meu emprego no lixo. O que que foi? Falei, porque eu tava falando da PAN, aí fui falar do salário. E eu acho que eu falei que não pagava bem, alguma coisa assim, quando eu olhei o seu Tuta. Aí o Vaguinho, puta que a fé. Não, porque não sei o que e tal. Bom, passou o Vaguinho. Saiu armando. Com a Fernanda, irmã do Tutinha, que eu amo. A Fernanda é uma filha do seu Tuta. Eu também amo. A irmã do Tutinha, filha do seu Tuta. Amo a Fernanda. Mas ela arma umas boas. Ela foi pro Tutinha e falou assim, ó, o café fez isso e não sei o que e tal. Ia ter reunião à noite. E todos armaram de me sacanear. Aí o Emílio chegou pra mim e falou assim, cara, se eu fosse você, eu comprava um vinho pro seu Tuta, no mínimo. Sim, pra dar um agrado. Pra dar, né? Compro o vinho. De desculpa e tal. Vai lá, comra o vinho. Tá um alegrado. Compro o chapinha, tinha grana pra caramba. E eu super... Compro o vinho bom, né, meu? Imagina aí, coitado. E eu super ansioso, não esperei a reunião, nada. Não esperei a reunião. Puta, você já foi sangria desatada. A Fernanda passou por mim e falou assim, tô decepcionada com você, viu? Puta que... A alma sai do cu. Aí eu falei, e na hora, eu falei, o que foi, Fê? Ela falou assim, você tá falando mal da rádio no elevador pro meu pai. Puta que... Aí eu olhei, ela passou. Foi embora. Pô, eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça, aí eu falei, eu vou falar com o Tutinha agora. Porque quando eu decido essas merdas, me dá cinco minutos, eu falo com qualquer um. Eu vou lá, entro e falo. Abri a porta do Tutinha, o Tutinha tava em reunião. Sei lá com quem. Eu falei, Tutinha, dá licença. Aí ele, o que que foi? Eu falei, me falar o negócio do... Do seu pai. Pô, eu totalmente fora do elevador. Ele falou, depois a gente convence. Puta que... Bom, saí, começou a reunião geral. Puta maldade. Começou a reunião geral e na reunião, o Tutinha pegou alguém pra Cristo. Pra variar, pra variar. E graças a Deus, esqueceu. E aí não teve esporro em reunião. E na hora que eu saí, eu ainda tava preocupado e o Vaguinho falou, ó, café, porra, fala pra ninguém, mas nós armamos. Eu falei, porra, vocês iam me fazer comprar um vinho pra levar pro dono da... Ah, você não chegou a comprar? Não. Que bom. Não, não. A Fernanda é tão lazarenta, ela fez uma comigo uma vez. Ah, do telefone. Você lembra? Lembro. Lembro. Eu conheci a minha, eu não lembro de... Não sei lá, no Rio. Aham. Eu conheci em São Paulo, mas a do Rio e tal. E a gente aproveitava pra fazer os DVDs da rádio. Eu cheguei na rádio todo feliz, tô namorando, a menina do Rio. E de vez em quando eu ligava. Oi, tudo isso, tá bem? Tudo bem? Um beijo. Só pode ter ouvido a voz. Eu desligava. Chegou um determinado momento, a Fernanda... Boa, tudo bem? Vem aqui. Oi, fala, Fifi. Você tá com a minha namorada no Rio e tal? Tipo, eu ganhava, sei lá, vai. Você ganhava... 500 reais. 500 reais. Mil cruzeiros na rádio. Você tá ligando muito pra anuntar? Eu falei... Eu? Puta migué, né? Você vai ter que pagar a conta do telefone. Ele puxa a conta, tipo, uns 800 reais de conta de... Eu falei, cara, eu ganho mil. E sobrou 200. Tá tudo certo, eu vou me foder. Eu, puta, desculpa, eu não vou fazer mais isso. Mano, a Fernanda teve a manhã de pegar uma conta normal. Ela printou, ele fez o... Botou os telefones, tirou uma Xerox. Pra parecer que... Legal, né? Não, eu falei que depois... Eu, igual você, eu me cagando. Mas você pintou. Eu lembro que você falou. Fala, eu vou pagar. Fala, quanto for eu vou pagar. Não, eu falei, eu vou pagar, lógico. Eu dou um jeito, eu pago. Eu falei, meu Deus. Eu falei, fodeu, o que eu vou fazer? Ô, Paulo, acho que eu que te falei. Que era armação? Que era armação pra você. Eu não lembro. Eu acho que eu que te falei. Eu fiquei com dó. Porque teve um negócio do vaguinho. Eu falei, porra, não vai fazer isso com todo mundo. Você foi antes, é verdade. Você sabe que eu tive uma história na... Quando a Tina Turner veio fazer show no Brasil, no Pacaembu, era o Poladian que tava trazendo. Aí, Pacaembu lotado, promoção da Rádio Cidade. Todo o time da rádio lá, trabalhando. Aquela coisa gostosa de rádio, de fazer promoção e tal. Puta, isso era demais, velho. Conheci uma mulher lá assistindo o show. E... Trabalho no escritório lá do Poladian. Falei, ah, legal. Aí ficamos curtindo o show. Puta gata. Aí deu uma colada, né? Carrapatou. Vou chegar junto. Carrapatou. Carrapatou. Aí, pô, vamos mais pra trás ali. Tem muita gente na frente do palco. Tava atrás, tava atrás. Fomos parar na outra trave lá do Pacaembu. Aí ficamos encostados na trave. Lá, a Tina Turner cantando e tal. Encostando, encostando. Aproveitou o clima, deu uns beijos. Puta beijo na boca da mina. Bom, ficamos juntos. Aquela coisa... Puta beijosa. Gostosa. Paixão louca. Puta paixão. Linda, mina. Não agaça. No show da Tina Turner. Segunda-feira. Isso foi no... Acho que foi sábado o show da Tina Turner. Segunda-feira na rádio, reunião. Sete horas, no horário do Brasil. Depois do programa, sucesso. Sempre era... A reunião era das sete às oito. Aí todo mundo sentado ali na recepção da rádio. A gente chamava de Kombi, né? Todo mundo ficava ali no edifício Eluma. Aí estamos sentados, estávamos na reunião. Puta, vem o Tavinho. Ó, tem um assunto muito sério aí pra falar. Doutor Manuel Poladian. Tá querendo saber quem foi que beijou. E ficou com a menina que trabalha lá no Poladian. Puta, eu derreti na cadeira. Puta que pá. Será que eu falo? O Tavinho falava e olhava pra mim. Com a cara de canalha já, né? Eu... É, mas assim, né? Nada. Ele falou, olha, ele quer... Tá pedindo a cabeça. Quer saber quem é. Tá pedindo a cabeça, vai cortar todas as promoções de todos os shows que ele trouxe daqui pra frente. Nunca mais a rádio vai ter nenhum show dele de promoção. Você pensou, acabei com a rádio, né? Eu era muito amigo do Tavinho. Fiquei muito brother do Tavinho. Aquele papo de ficar... Fiquei muito amigo do coordenador. Você era meu melhor amigo. Aí um dia estamos jantando e tal. E o bicho rolando lá. Aquela semana tensa de quem é, quem é. Tinha que falar. O bicho pegando, né? Tem que falar quem foi. A gente vai tentar limpar a barra, mas tem que ver. Ele quer saber quem foi. Quer saber quem foi. Eu já falava, Marcelo Café. Foi o Marcelo Café, cara. Você sabe que eu fiquei muito amigo do Polar de An. Até hoje encontro com ele. A gente vai muito almoçar. Adoro as histórias do Polar de An. É cara que tem... Imagina, o cara baita... Manoel Polar de An. Todos os shows do Brasil eram dele. Todos. O cara das antigas. O cara forte. O cara que tem história pra contar. Esse é outro cara que sabe data. Sabe o minuto que ele nasceu. Sabe tudo. Era um cara legal pra trazer aqui. Pra contar a história do showbizinho brasileiro. Porra de An. É genial. Deve ter história pra ter certo. Genial. Trazer a circo, a porra toda pra cá, né? Porra de An. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim. Eu falei, porra, mané. Eu preciso te contar. Aí já era mané. 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 Eu preciso te contar. Porque às vezes eu chamo ele doutor Manuel. Tudo mais. Pô, ele falou. Pô, não me chama ele doutor Manuel. Falei, tá bom. Eu preciso te contar uma história. Pô, você lembra aquela show da Tina Turner? Que você pediu a cabeça. Aí ele falou, filho da puta. Foi você. Foi você, né? Eu falei, cara, não resisti, meu irmão. Era muito lindo. Ele falou, também beijei ela. Eu fiquei puto. Puta, acho que eu não podia contar. Ah, foda-se. Contou. Que maravilhoso, meu irmão. Caralho, hein? Caraca, Censão. É mentira, é mentira. Vou fazer uma pergunta agora. Dentro do estúdio trabalhando. Desenrolou? De pegar alguém? Hoje você não depende mais disso. Pode falar assim, ó. Não. Mas rolou tudo? Ó, rolou. Isso rolou legal. Eu trabalhei de madrugada. Abri o site do Rio. Abri a site do Rio, apagava a luz. Você acha que essa coisa é de câmera? Não, não sei nada. Não sei nada disso, hein? Eu lembro de um pouco. O estúdio é um lugar gostoso. É um silêncio do caralho. O Batista, acho que até hoje, ele só faz madrugada. É um silêncio do caralho. É um silêncio do caralho. Obrigado.